Aê, geração funk, manda putaria pra todas elas, viado Do jeito que ela gosta, do jeito que ela gosta Do jeito que ela gosta, do jeito que ela gosta É o DS de novo, aí cê gosta, né? Eu vou sentar com a xereca devagar, oi, bota, bota Sobe, vem ficar tanto Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pé de na cintura e o cabelinho colou Ela é bandido, bandido, bandido divino Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Puta que pariu, caralho Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar A xereca devagar, oi, bota, bota, sobe Vem ficar tanto, oi, bota, bota Vem ficar chucado Puta que pariu, caralho Do jeito que ela gosta Do jeito que ela gosta Eu desce de novo, aí cê gosta, né? Eu vou sentar, a xereca devagar, oi, bota, bota Sobe, vem ficar tanto Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pé de na cintura e o cabelinho colou Ela é bandido, bandido, bandido divino Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Puta que pariu, caralho Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar A xereca devagar, oi, bota, bota, sobe Vem ficar tanto, oi, bota, bota Vem ficar chucado Tchepicado, MPC Puta que pariu, caralho Eu desce de novo Aí cê gosta, né?